O grande conflito deve alcançar ampla circulação, ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha inscrito. Olá meus queridos amigos e irmãos na fé de Jesus, muito bom dia, quero desejar-te um feliz sábado, graças a Deus. Nós estamos no sétimo dia do ano, sétimo dia da semana, sábado santo do Senhor. Até parece que estamos na semana da criação, né? Que bom que nosso Deus maravilhoso nos deu esse privilégio de podermos desfrutar deste dia abençoado. Meu querido amigo, quero te agradecer por estar a colaborar conosco, aqueles que estão esforçando em compartilhar, não esqueçam de deixar o vosso like, porque isto é importante para nós. Nós queremos saber como o nosso trabalho está sendo feito, se está satisfazendo-os a tuas necessidades espirituais. Por isso, nos ajude, colabore conosco. Amigo, vamos aqui orar para nós entrarmos no nosso assunto. Aliás, porque hoje nós terminaremos o nosso estudo de introdução do livro Grande Conflito. A partir de amanhã já estaremos começando o primeiro capítulo. Vamos esminuçá-lo profundamente. E aí, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado durante esses primeiros sete dias do ano e sete dias da semana. Aqui estamos no teu santo dia e queremos estudar a tua palavra. Fique conosco e proteja-nos dos ataques do inimigo. Damos compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Pois bem, e aí então nós vamos entrar no nosso último tópico da introdução. Deixa-me partilhar aqui convosco esse estudo maravilhoso. E, querido amigo, lembrando que, no início nós começamos a falar sobre a Bíblia Sagrada e vimos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e foi escrita pelos homens santos de Deus. Homens que se separaram com o compromisso de somente fazer a vontade de Deus. Deus uniu a humanidade e a divindade no plano da redenção, não é? O plano da redenção é um plano executado em conjunto com a humanidade. O homem faz parte também do plano de Deus. O Espírito Santo continua prosseguindo a sua obra de salvação, de inspiração, de iluminação da vontade do Senhor. Por isso trouxe a inspiração à serva do Senhor. E o Espírito Santo será derramado em posição dobrada nesses últimos dias. Vamos ver agora o propósito do livro. Depois de nós fizermos toda esta introdução, o fim da introdução nos apresenta o propósito do livro. Diz-nos aqui que, nesses relatos, podemos ver uma prefiguração do conflito perante nós. Olhando-os à luz da palavra de Deus e pela iluminação do seu Espírito, podemos ver descobertos os ardios do mal. Que bom que o Senhor nos concedeu esta bênção e podermos ver e conhecer o propósito de Deus e, através do Espírito Santo, também conhecer as estratégias, os ardios de Satanás. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da Reforma nas épocas passadas constituem assuntos da história bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. É só nós vermos as enciclopédias. É só nós passarmos pelas bibliotecas e investigarmos e lá estão os fatos. São os fatos que ninguém pode negar. Diz a serva do Senhor, apresentei de maneira breve esta história, de acordo com a perspectiva deste livro e com a brevidade que deveria necessariamente ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com a sua devida compreensão. Então, há uma brevidade em nós conhecermos e estudarmos este livro, porque a lei contém factos compatível com a nossa compreensão. Queridos, pense bem. Pense nas vantagens que tem em estudar este livro. Diz ela que em alguns casos em que um historiador agrupou os factos de tal modo a proporcionar, em resumo, uma visão abrangente dos assuntos ou resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Por quê? Porque o livro contém algumas citações dos historiadores que também relataram os fatos da história que agora, na perspectiva do grande conflito, é encaixada para que nós possamos compreender por que ocorreu certas coisas na história da humanidade. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor. Isto é, há citações que não se nomeou o autor que fez a citação ou que fez o relato, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração proveu uma apresentação do assunto pronta e positiva. Por isso, não se mencionou. Narando a experiência e perspectiva dos que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo, fez-se uso semelhante de suas obras publicadas. Portanto, pode haver alguém que vai dizer Ah, mas tem alguma citação que não tem o autor. Por que não mencionou? Por que não fez referência? A razão é simples. Como aqui está descrito? O contexto não era enfatizar o autor, mas sim aquilo que se relatou e que está dentro, enquadrado na questão do conflito entre o bem e o mal. O objetivo deste livro, meus amigos, diz a autora, não consiste tanto em apresentar novas verdades concernente às lutas dos tempos anteriores, como em ressaltar fatos e princípios que têm em sua relação com os acontecimentos vindos. Não é subjetivo. Contudo, encarados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, vê-se que todos esses relatos do passado têm uma significação nova nos nossos dias. E por meio deles, projeta-se uma luz no futuro, iluminando a senda daqueles que, semelhantes aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com o perigo de todos os bens terrestres, a testificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Sim, meu amigo, a luta vai tornar reenida, a luta vai ser feroz, e, olhando para o passado, nós poderemos estar firmes e inabaladas quando seremos chamados a testemunhar de Jesus Cristo, a dar provas da sua palavra. Desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro. Revelar os ardires de Satanás e os meios pelos quais lhe podemos opor eficaz resistência. Apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, deramando luz sobre a origem e a disposição final do pecado, de tal maneira manifestar-se plenamente a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com as suas criaturas e mostrar a natureza santa e mutável de sua lei. Eis o objetivo desse livro. Você entende por que foi escrito o grande conflito? Por que o Espírito Santo deu esta revelação? Por que devemos estudar o livro do grande conflito? Não apenas ler, mas estudá-lo. Eis aí o objetivo. Nós conhecermos os ardires do inimigo, compreendermos o conflito entre a verdade e o erro, compreendermos o caráter de Deus, como Deus se manifesta, como Deus trata com as suas criaturas e, em especial, a natureza santa e imutável da lei de Deus. Meu amigo, para terminar aqui este tópico final da introdução, a senhora White fez uma oração especial. E você terá a bênção de receber, terá o privilégio de receber esta bênção dessa oração cada dia que estudares ou que acompanhares esses estudos. Ela diz que, mediante sua influência, a influência deste livro, muitos possam libertar-se do poder das trevas e tornar-se participantes da herança dos santos na luz, para a louvor daquele que nos amou e se deu a si mesmo por nós, é a fervorosa oração da autora. Você deseja fazer parte da herança dos santos na luz? Deseja contemplar a face daquele que te amou e deu a si mesmo para salvar? A bênção desta oração será derramada sobre ti, se tu fizeres parte desse estudo, se tu acompanhares esse estudo diariamente e também partilhares com os outros, com aqueles que conhecem, que não conhecem a verdade. Meu amigo, minha amiga, nós estamos no fim da introdução do livro O Grande Conflito. A partir da manhã, nós estaremos começando uma nova etapa, que é o primeiro capítulo do livro, que é um capítulo inédito. Você não pode faltar. Não pode perder nenhum estudo, deste primeiro capítulo. Vamos levar três a quatro dias para estudarmos o primeiro capítulo. Não perca essa oportunidade. Que bênção que o Senhor deram mão sobre este mundo, fazendo com que existisse um livro que retratasse de forma especiada, de forma clara, o grande conflito entre o bem e o mal entre Cristo e Satanás. Deus possa nos abençoar. E vamos orar, rogando esta bênção ao nosso Pai Celestial. Amado Deus, nosso Senhor, obrigado por que o Senhor deramou esta bênção sobre a terra. Obrigado por que o Senhor nos concedeu este privilégio. Através deste livro, podermos libertar-nos das trevas, trazer liberdade a muitos que encontram-se emaranhados dos ardidos de Satanás. Ajuda-nos a prosseguir com esta tarefa. Abençoa cada pessoa que tem desejo ardente de acompanhar estes vestidos. Abre as portas do coração para que possam ser tocadas. Pai Santo nos abençoa no teu santo dia, santifica-nos e nos dá o teu descanso. Essas graças, por favor, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apesar do amigo, tenha um dia feliz, um sábado muito feliz, na companhia dos irmãos, na companhia dos santos anjos e na comunhão dos santos espíritos. Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui de volta. Não esqueça de fazer o teu like, compartilhar e deixar o teu comentário. Não custa nada. Deixe algo para que nós possamos saber e que estás mesmo gostando do estudo ou não também. Não teremos problema em receber alguma crítica. Seja para o bem, seja para a seja o que for, Deus está no controle de tudo. Um grande abraço e até amanhã. O grande conflito O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado. No presente e do futuro, estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste, que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. A CIDADE NO BRASIL O grande conflito a história do passado. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.